Ae, hoje é domingo, dia 30, eu, Dom João, esperamos a tarde toda, vimos um peixinho, esperamos, ela saiu do, saiu do, saiu do costão, aí conseguimos cercar o peixinho quase, eu acho que conheci, tá aqui um peixinho legal, bastante peixe, com a graça de Deus. Aí o peixinho, aí o peixinho aí, aí na boa, rapaziada, um pó e pó, e eu tô no chumbo, vagadinho, tá branquinho, rapaziada, dentro da água, vê, tá branquinho, branquinho. Vai longe, estamos de manhã no vagadinho, para não estragar a rede, nasceu tudo certinho, tá bonito, quem olha daqui dá pra ver bastante peixinho malhado, tá bom, vamos trabalhar, boa noite a todos.